Nesse momento em sério, nós continuamos a perda e o encontro do Nino Jesus, que tem uma apropriada para o nosso dia e para a comunidade hoje. Se você perdeu de vista a sua fé, se você está tentando se reencontrar com o Senhor, o lema da comunidade se aplica a você, é hoje, hoje. Não deixe para mais tarde, hoje, que hoje seja o dia número um da sua reconciliação com Deus, da sua reaproximação com Deus, da sua nova vida com Deus. Vejam bem, todo mundo vai sofrer nessa vida, ninguém passa igual em esse mundo, mas é muito melhor sofrermos com Deus, sendo consolados, recebendo presente e graça, do que sofrermos sozinhos. Acredite, é bem melhor estar de mãos dadas com Maria Santíssima. Nossa mãe, ela é muito carinhosa e ela, de fato, nos toma pela mão, nos consola a dor, queira estar com Maria. Nossa mãe se faz presente o tempo todo para cada um de nós. Por que não aceitar esse presente de Deus? Queira conviver com o Senhor, a gente aguarda. É um outro presente de Deus. Ele pode te tirar de situações incríveis, Ele pode te inspirar, Ele pode pegar você pela mão, se você for dócil, e te levar pelos caminhos do Senhor, de uma forma muito mais rápida, muito melhor. Então, hoje nós temos somente que agradecer a Deus por estarmos aqui, nessa terra de paz, nessa terra de oração, nessa terra maravilhosa que é a comunidade de hoje. Nós estamos aqui felizes por podermos entregar, nas mãos de Deus, todos os nossos sofrimentos por Deus, mas também nós vamos entregar os nossos agradecimentos pela vontade do Senhor de nos ter dado esse domingo tão especial na presença dos santos, especialmente em São Francisco de Jacinto, na presença da Nossa Mãe Querida, Nossa Senhora do Apocalipse, e na presença dos nossos santos anjos. Eu agradeço sempre para o meu anjo na guarda de toda a bondade. O que é que o ministério é tão apelido no ponte do menino Jesus? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado Senhor, o que és teu amigo, o que sempre comigo, tu estás a falar. esconde, 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 esconde o Senhor, tu estás. O vento nas florestas, nas águas de festa e no sol a brilhar. Na sombra brilhar, a brisa brilhar, na fonte que corre, deixei a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria, voando de cada dia, posso te encontrar. O vento me consome, o mundo que nome, e mesmo sofrendo, eu posso contar. O vento nas florestas, nas águas de festa e no sol a brilhar. Na sombra brilhar, na brisa brilhar, na fonte que corre, deixei a cantar. Vamos entregar os nossos pedidos com toda a confiança e agradecimento, na certeza de que nós vamos receber os presentes de Deus. Por isso, o agradecimento breve, entregando nas mãos de Nossa Senhora, Nossa Rainha, Senhora do Apocalipse, Rainha dos Anjos, na presença dos Teus Anjos, todos, na presença do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, nosso grande amor, na presença dos nossos Anjos da Guarda de São Francisco de Assis. Que tudo suba à sala do trono do Pai, de onde todas as graças provam. Amém. Entregue os Teus pedidos a Deus. Amém. 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 Amém.